No episódio anterior, perdemos em casa para o Barcelona na semifinal da Copa dos Campeões. Preparem-se, porque neste episódio teremos mais emoções. Vamos começar de leve. Na partida contra o Southampton, temos três partidas extremamente importantes neste penúltimo episódio do Rumo à Elite. Esta partida não gravei inteira, vamos acelerar um pouco as rodadas do campeonato inglês. Empatamos em casa no placar de 1x1. Não mostrei a partida completa, porque eu quero mostrar esta. A segunda parte, a parte decisiva da Copa dos Campeões. Somente um camisa 10 vai permanecer na disputa pelo troféu mais cobiçado da Europa. Será o Messi ou será o Grimes? Esta partida vai definir tudo. Força total para esta partida com o Grimes, Michael Leite e Jordan Leib. E o começo foi o mais acelerado que poderia ser, adivinhem só, penalidade máxima. E olha aí, olha aí, olha aí. Gol, gol do Barry aos 13 minutos. 1x0, mais um tênalti para a gente. E a vantagem deles também foi por água abaixo. Mas olha a merda que eu fiz, cara. Não afastei. Aliás, eu dei a bola para eles. E eles empataram aos 21 minutos. Que ódio que eu fiquei. Mas, cara, eu fui para cima. Não vou deixar o meu erro, idiota, acabar com a nossa esperança. Toma, 2x1. Michael Leite num chute colocado belíssimo. Nesses três gols da primeira etapa. Nossa, partida completamente aberta. E no segundo tempo, meus amigos, só deu Barcelona. Olha aí, a nossa defesa tirando de qualquer maneira. A bola sobra para o Pedro. Dante se joga na frente. E Gabriel defende. Mais um ataque antes que o Messi. Gabriel para afastar. No rebote, mais pressão. De novo, o Messi. Lukaku se joga e afasta também. A bola não sai dos pés dele. O chute defendido com os pés pelo Gabriel. Cara, que sufoco. Foi 45 minutos de pressão do Barcelona. Mais uma vez. Mais uma defesa. 90 minutos no relógio. Bola para ele. Para o Messi. Gabriel defendeu. 90 minutos. Só um de acréscimo. Chuta, Gabriel. Chuta para longe essa porra. E nós estamos na final da Copa dos Campeões da Europa. Conseguimos. Que pressão do caramba. Suportamos tudo. E o Gabriel, o monstro, nos garantiu na decisão. Estamos fazendo história aqui no Rumo à Elite. Mas esta é só a primeira partida do episódio. Agora vamos jogar contra o Arsenal. Que graças ao nosso empate conseguiu pular para a primeira colocação. Faltam quatro rodadas. E a gente vai jogar agora contra o atual líder fora de casa. Temos que vencer para retomar a liderança. E olha o Arsenal vindo para cima. Troca de passes na frente da nossa defesa. A bola sobrou para o Ruiz. Que mesmo sem ângulo chutou. E o Gabriel defendeu. Mandou para escanteio. A mesma cobrança. Mais uma vez o goleirão camisa 1. Bloqueou a tentativa. E tem mais Arsenal com o Chamberlain. E mais uma vez. O nosso muro rebateu a bola. Na sobra o chute de longe foi para fora. Caramba quanta pressão no início da primeira etapa. Chutamos de longe com o Aleph Santos. Uma tentativa ridícula. E o Grimes teve essa bola aí. Cessni fez uma belíssima defesa. E empatamos na primeira etapa. Em 0x0. Coloquei então o menino JP. O menino dos gols milagrosos. Vamos ver se nessa partida ele salva a gente. Olha aí a jogada do Grealish. Passe para o Grimes. Encher o pé. 1x0. No início da segunda etapa. Marcando seu 29º gol na temporada. Em busca dos 30. Mais uma chance dele na trave. E olha o que aconteceu na sequência. Pênalti para o Arsenal. Ruiz. Camisa 10. Fez o gol de empate. Um banho de água fria na nossa equipe. E aí brilhou ele. O menino. Olha só o JP. Grande jogada de ataque. Driblou todo mundo. Ia ser uma pintura. Mas ele não desiste. Esse menino é de ouro. Correu. De perna direita. Fuzilou. Cessni não alcançou. E o JP fez 2x1. Aos 41 do segundo tempo. Garantindo a vitória do Barry. Em cima do líder Arsenal. Fora de casa. JP brilhando para a nossa equipe. Mais uma vez. Vamos lá galera. Avançando. Mais algumas rodadas. Até a gente chegar bem perto do fim da temporada. Esse jogo contra o Queen's Park Rangers. Boas chances. Quem brilhou foi o goleiro Boothland. Defendeu tudo. Não deixou nada passar. E nós empatamos em 0x0. Contra o time que está no meio da tabela. Queen's Park Rangers. Está jogando bem pessoal. E nós não conseguimos furar a defesa deles. Mais uma rodada sendo feita. Jogando em casa contra o Everton. Que é mais difícil que o Queen's Park Rangers. Mas está na zona de rebaixamento. E sabe né. Contra times que estão lá embaixo. A nossa equipe joga mal. Tivemos algumas chances de ataque. Sempre paradas no goleiro. E o Everton ganhou de 1x0. Mas cara. Cadê o gol? Exatamente. O FIFA não mostrou o replay do gol. Olha aí. Os melhores momentos. Cadê? Não tem o gol. Mas nós perdemos de 1x0. Com o gol do Barclay. E olha só o que acontece. Perdendo para o Everton. Caímos para o 5º lugar. Como assim cara? 2 empates. 1 derrota. E nós caímos 4 posições. Na tabela. A Premier League. Está muito disputada aqui. No rumo à Elite. E agora. Nós temos o Manchester United. Pela frente. Uma vitória deles. Significa a liderança. Uma derrota para a gente. Significa o fim. Do campeonato. Simples assim. E vocês sabem. O Manchester. É uma pedra. No nosso sapato. Eles já vieram. Com pressão. Para cima da gente. Nós afastamos. Jordan Leib. Também teve a sua chance. O cruzamento. Begovic. Eu estava. Muito nervoso. Nessa partida. Todos os meus passes. Iam errado. Eu não consegui criar chances. Na primeira etapa. Na segunda. Olha aí. O João Moutinho. Chutando de longe. Para fora. E olha. O Manchester. Arriscando cruzamentos. E bola parada. Suárez. Chutou por cima. Quase um gol de falta. Mais uma bola parada. Bola na área. Felaine de cabeça. Gabriel. Dessa vez. Defendeu. Até que. Aos 42. Da segunda etapa. A bola sobrou. Nos pés. Do Bittner. E ele empurrou. Para o fundo. Do gol. Meu caramba. Que episódio é esse? Cheio de emoções. De altos e baixos. E nós. Perdemos. A Premier League. Não temos chances. De título. Perdemos. Justamente. Para o Manchester United. Eles. Líderes do campeonato. E nós. Em quinto lugar. As outras equipes. Ainda não jogaram. Na rodada. Então pessoal. Não temos. Mais chances. Eu vejo vocês. Na final da Champions League. No último episódio. Da série. Rumo. A Elite. Valeu.